ZOMBIE APOCALYPSE Fala ai galera Pera esse aqui é o Felipe Para o segundo vídeo de o MSI 2 Virei triste aqui no mapa Para só apoiar o Oscar Por que ele vai estar desse lado Para tentar apoiar o Salmo Que o Cis Só que não deu Tá Pou 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu vou pensar vai ser mais sonhos, tá? Tchau. 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 Olá. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL